Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão voltando aqui pela terceira vez ao longo desta quarta-feira e pra falar de um cara que tem tema pra falar. Se for pra ficar falando dele, dá pra ir falando, falando e falando e não acaba. Já fez gol em final, já fez um dos gols mais importantes da história do Atlético e olha que a função dele nem é fazer gol. É um cara que já foi pego no doping, de maneira justa ou injusta, enfim, foi pego no doping. Foi um cara que já fez gol no Curitiba. Foi um cara que, pô... A história desse rapaz aqui nesse clube é um negócio inacreditável. É um negócio, assim, pra reverenciar. Se hoje você me falasse, Tiago, o que você acha de uma estátua ali em frente à Arena da Baixada pro Tiago? Eu falaria, fechou, fechou. Tá de boaça, assim. Porque acho que é um cara que merece. E depois de muito tempo, volto a fazer um vídeo sobre o nosso capitão, sobre o nosso melhor zagueiro, sobre talvez o jogador mais subvalorizado do evento do Atlético. Porque se esse rapaz, se esse rapaz, se esse tal de Tiago Heleno vestisse alguma camisa de Palmeiras, de Cruzeiro, de Galo, de Grêmio, de Corinthians, de Flamengo, esse rapaz estaria disputando atualmente o melhor zagueiro do mundo. Não, tô exagerando, obviamente. Mas teria um reconhecimento muito maior do que vem tendo. Porque é um jogador que mantém um nível altíssimo. Mas vamos lá, vamos falar de Tiago Heleno. Porque Tiago Heleno vem sendo um personagem muito importante nessa recuperação do Atlético. E vocês, inscritos, me lembraram de um fato que eu tinha esquecido. Aquela memória fresca, sabe? Que tipo depoimento de Okut. O que falar de Tiago Heleno que mal conheço, mas que já considero pacas. Não tava nessa memória fresca, não. Mas o Atlético vinha de um primeiro turno péssimo, primeiro turno trágico, primeiro turno horroroso, um primeiro turno abaixo do esperado. Até pelo maior torcedor do Curitiba. O cara que é mais coxa branca na face da terra falou o Atlético vai fazer um primeiro turno bonito. Não imaginava que a gente ia fazer um primeiro turno tão bonito quanto a gente fez. É um fator assim que o pessoal se esforçou muito pra conseguir. Senhor Dorival Barros, Senhor Wellington, Senhor... Eu falei Dorival Barros, Dorival Júnior e Eduardo Barros. Já misturei os dois pra entrar na onda mesmo. Senhor Paulo André. E os personagens que estavam aqui aí chegou o jogo contra o Fortaleza, né? Chegou o jogo contra o Fortaleza, rolou uma rodinha. Rolou uma rodinha ali, intervalo Atlético, mais um tropeço chegando, Thiago Eleno, que não vinha sendo capitão, a faixa era do Wellington, juntou todo mundo e falou assim, vamos mudar essa situação, rapaziada? Vamos mudar essa situação? É uma situação que a gente não deveria estar. E realmente, o elenco do Atlético era pra estar muito melhor colocado. se fizesse um primeiro turno digno, a gente já estaria garantido ali no jogo. Digno. Não tô falando bom, tô falando de digno. E esse jogo contra o Fortaleza foi um jogo muito simbólico, gol no final do Kaiser, teve essa reunião puxada pelo Thiago Eliano. E acho que pela primeira vez na temporada, uma temporada que o Wellington foi muito aquém, muito aquém, não deu pra entender essa queda de rendimento bizarra, queda de interesse bizarra. e olha que eu sou da teoria que a gente não pode quantificar interesse e comprometimento e tudo mais, mas o que o Wellington vinha fazendo era sacanagem. O que o Wellington vinha fazendo era inacreditável. E no retorno, a gente sentiu que tinha um capitão de verdade ali. E era um capitão que tinha uma diferença do Wellington. Ele não só falava bonito no vestiário, ele não só era uma liderança natural ali pelo seu senso pessoal de se botar na frente, de falar com o grupo, de dar discurso. Era uma liderança técnica também. O Thiago Eliano, como a gente falou aqui, é um dos melhores zagueiros do Brasil, é um cara que merece um reconhecimento muito maior do que tem. Então esse momento de você olhar pra dentro de campo, ver seu capitão e ter uma liderança técnica é algo muito relevante. E o sistema defensivo do Atlético, que era pra ser mais eficiente ao longo de toda a temporada, não conseguiu, foi melhorando. Foi subindo de nível, a partir também um pouco da estratégia de Paulo Alcure de fazer um time reativinho, duas linhas de quatro. E o desempenho do Thiago Eliano, com esse esquema, com essa estratégia de jogo, só foi subindo, só foi subindo. Hoje, o Thiago Eliano é um absurdo de zagueiro. Eu tô falando desses elogios gratuitos, mas, cara, sabe, se a gente for perguntar quem é o melhor jogador do Atlético, acho que o Micão tá jogando muito, acho que o Santos é um grande goleiro, mas na função, não tem ninguém que faça a função indesignada para si, melhor que o Thiago Eliano. É um cara que desarma super bem, é um cara que rebate mil bolas, é um cara que tem uma desenvoltura de liderança muito natural, e isso é muito importante para zagueiro, porque você pode até ter uma zaga boa. Lucas Halter e Felipe Aguilar, imagina, se fosse a zaga do Atlético, seria uma zaga boa, não seria uma merda de zaga, longe disso, mas são jogadores assim que não tem aquele ímpeto de liderança, de comandar, de dar esporro, sabe, eu acho que você precisa de um capitão, de um líder defensivo ali, com pulso o suficiente, com personalidade suficiente, com história no clube suficiente, e isso o Thiago Eliano tem, pulso, é físico, joga muita bola, tem história no clube, sabe, então, a gente viu o gol contra o Flamengo, como o Thiago Eliano foi parar na área do Flamengo, um cara que gosta muito de vencer, e essa fase vencedora do Atlético, muita gente credenciou o Lute, o pessoal fala do Jonathan, mas tem um pouco também do Thiago Eliano, que já chegou aqui vencendo o campeonato estadual, já chegou aqui marcando gol em final contra o rival, sabe, então, é uma situação assim que a gente precisa valorizar mais do Thiago Eliano, talvez a torcida do Capo entenda o tamanho que esse cara tem, porque é um tamanho gigantesco, a melhora do Atlético vai muito a partir dele, você vê um Pedro Henrique jogando um futebol que nunca jogou na vida, e você tem mil casos de zagueiros medianos para bons ali, que acabam super potencializados por ter um companheiro muito acima da média, e o Thiago Eliano é muito acima da média, estou pensando aqui se eu esqueci algo para falar, líder, líder técnico, um cara que orienta a defesa, potencializado de um esquema tático, óbvio, fez grandes partidas na temporada a partir da dele contra o River Plate na Arena da Baixada, foi um negócio maravilhoso, ele dá um carrinho bizarro, que o Mascherano é vangloriado na Argentina até hoje, por ter dado um carrinho semelhante ao Thiago Eliano, não foi o Thiago Eliano que deu um carrinho semelhante ao Mascherano, foi o contrário, Mascherano se inspirou no Thiago Eliano, no nosso capitão, então é muito importante você contar com um cara assim e é um cara que aparentemente se aposenta no Atlético, sabe, a gente olha para o Nicão e a gente vê um pé atrás, vontade de sair, vontade de fazer o pé de meia, eu acho que são trajetórias diferentes, apesar do Nicão já ter passado por Galo, acho que passou pelo Santos também, estou falando besteira, o Thiago Eliano já viveu isso, o Thiago Eliano já foi muito criticado em Corinthians, já foi muito criticado em Palmeiras, então ele dá um valor diferente para o Atlético, ele sabe que ali ele pode não ser tão visto, não pode receber um maior salário, mas tem algo especial ali dele construindo uma trajetória no clube que mais cresce no Brasil, indiscutivelmente, acho que não tem nenhum clube que chegue perto ali do crescimento natural que o Atlético entenda nas últimas temporadas, isso passa também muito pelo Thiago Eliano ter confiado no projeto, sabe? É uma confiança, era um zagueiro que vinha de uma temporada muito boa no Figueirense também, mas foi muito irregular ao longo de toda a sua carreira, aqui muito pelo contrário, quando ele não conseguiu ser regular foi quando ele não jogou por causa do doping, sabe? Então, o pessoal estava cobrando um vídeo do Thiago Eliano, acho que consegui destacar vários pontos que esse nosso líder é muito importante e que levante muito mais taças vestindo a camisa do Atlético, nos presentei com momentos históricos, como foi o gol na final da Sudamiricana, como foi o gol no final do Paranaense de 2016 também, que é um gol muito marcante na história do Clássico, né? Toda comemoração ali na arena, o pessoal jogando ser gay e tudo mais, o cara fazendo tchá! Então, é um personagem assim que eu acho foda, eu acho que, assim como Santos, assim como Nicão, assim como, enfim, acho que eu não tenho ninguém nesse patamar mais, são grandes personagens da história recente do Atlético, porque tem o seguinte, assim, Lodi, ídolo pra cacete, ídolo pra cacete, indiscutível, mas tem poucas partidas na história do clube, sabe? Bruno Guimarães, ídolo pra cacete, mas, pô, poderia ter ficado um pouquinho mais e tal, Pablo, você é um melhor momento, saiu, tô pegando todos os ídolos, não tô discutindo idolatria, mas acho que o Santos, que o Nicão, que o Thiago, tem uma coisinha especial de tá aqui no auge, sabe? De querer ficar no Atlético, mesmo sabendo que existem outros caminhos, pô, o Thiago Leandro recebeu a proposta do Japão, da Arábia, recebendo muito mais do que ele ganha hoje no Atlético e resolveu ficar. Então, são histórias especiais, são relações especiais que precisam ser muito valorizadas e o nosso general é um cara que é de ouro, assim, vai potencializar muito Edu, vai potencializar muito o Lampatrick, conviver com um cara desse que tem história no clube, que joga muita bola e que é da mesma posição ali, né? É um fator interessante também que às vezes a gente ganora, mas, pô, imagina o Lampatrick subindo pro principal e o Thiago Leandro, imagina o Edu, que já é meio xerifão, já tem esse comportamento, sabe? Vai ser foda pros moleques, vai ser muito bom mesmo. Então, acho que merece toda a moral, que encerra a carreira no Atlético e vai ser sempre reverenciado por aqui como um dos melhores da posição no Brasil, em alguns momentos é até o melhor, muito difícil o Thiago Leandro falhar e vai ter sempre um respeito muito grande aqui do canal 3 pontos e eu tenho certeza do torcedor também. Então, pessoal, faz o seguinte, pra homenagear o Thiago Leandro, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí e se inscreve e seja membro, enfim, dá uma ajuda porque a gente tá ralando pra produzir conteúdo pra cacete pra vocês. Então, conto com a moral de todos, beleza? Tamo junto, Aná, e junto?